A gente sempre reforça a sua participação aqui no Bom Dia Pará, você que denuncia qualquer situação que você encontra na rua. A gente recebeu informação aqui de um vazamento de água na José Malcher, aqui no bairro de Nazaré. Fábio Cepeda foi até o local e constatou de fato que esse vazamento está ocorrendo. Ali a Fábio Cepeda, daqui a pouco ela vai aparecer, está no local onde o morador entrou em contato aqui pelo nosso WhatsApp e denunciou a situação de um vazamento de água bem em frente ali à escola Deodoro de Mendonça. Agora, se a Fábio já está ao vivo, vai mostrar a situação para a gente que preocupa, Fábio, porque a gente fala em perda de água, um desperdício, num ponto muito movimentado e a gente sabe que um vazamento, com o passar do tempo, pode aumentar e pode provocar até um buraco nesse ponto. É, e a gente fica imaginando também, né, Márcio, pelo tempo do vazamento, o quanto de água já não foi desperdiçada por conta disso. Denis Alexandre vai mostrar para vocês. Nós estamos na Avenida José Malcher, bairro de Nazaré. Olha a movimentação, moto acabou de passar aqui, quase um acidente, quase eles caem, porque dá para dar uma camuflada, como é um bueiro e está cheio de água. Então, principalmente aos motociclistas, está sendo um risco bem grande passar por aqui. Molha na hora de passar também. E olha só, vocês estão vendo, como eu falei, é um bueiro. Esse bueiro, ele está cheio de água e todo o tempo tem uma... Essa água, ela está extravasando, ela está vazando desse bueiro. Está sendo jogada aqui no meio fio e descendo a rua, indo embora. Isso já faz algumas horas que está ocorrendo, segundo a população daqui. Os motoristas que passam, alguns não percebem que tem esse bueiro, vem a água, não conseguem enxergar bem que tem um bueiro, acabam passando com muita velocidade, espirra bastante água, mas principalmente, além desse risco aos ciclistas, aos motociclistas, ao próprio motorista que passa por aqui, uma velocidade um pouquinho alta, acaba se assustando com esse bueiro, é justamente o desperdício de água. Nós estamos, mais uma vez, reforçando para vocês a Avenida José Mauché, em frente a um colégio importante aqui da região, um colégio estadual que é o Deodoro de Mendonça, entre Alcindo Cacela, a 14 de março. Então, é uma área que tem uma grande movimentação de pessoas e por conta disso, por conta desse vazamento, e também por risco aos motoristas, a quem passa por aqui, nós entramos em contato com a Companhia de Saneamento e ela, nesse momento, está avaliando as nossas imagens que nós enviamos para eles verificarem se esse vazamento de água é de responsabilidade da Companhia de Saneamento. Se for, eles devem enviar uma equipe aqui para consertar, verificar o que está acontecendo, se há alguma tubulação que estourou dentro desse bueiro, porque a gente vê que é uma água limpa. Quando a gente está falando de bueiro, a gente não está falando, nesse caso, de esgoto nem nada. Nesse caso, é uma água limpa que está extravasando aqui e está vazando pela Avenida José Malcher. Como o Março adiantou, logo cedo, no início do nosso telejornal, o telespectador enviou uma mensagem para a gente informando desse vazamento. Então, desde a madrugada, ele está ocorrendo aqui nesse local e a gente tem até que manter um pouco a distância, porque na hora que o carro passa, espirra bastante água. Então, a gente mantém um pouco de distância e reforça a você, motorista, que vai passar por aqui. A gente sabe que muita gente passa por aqui durante, principalmente uma segunda-feira. A movimentação tende a ficar intensa com o passar das horas. A atenção em frente ao Colégio Deodoro de Mendonça, na Avenida José Malcher, tem esse bueiro com água vazando. Então, um alerta para você que vai passar por aqui. Reduz um pouco a velocidade, especialmente os ciclistas, motociclistas, para que nenhum acidente venha a ocorrer. E a gente vai continuar aguardando, Março, um posicionamento da companhia de saneamento, até para saber se esse vazamento é de responsabilidade da Cozampa, para que o conserto seja feito. Márcio. Pois é, Fábio. O que a gente vê realmente é um desperdício de água que traz preocupação, né? Até porque sabemos que água é um bem precioso, faz falta na casa de muitas pessoas que sofrem com esse abastecimento irregular. E a gente acabou de receber a posição da Cozampa. A Cozampa se manifestou informando que uma equipe técnica está caminhando o local para verificar a situação e executar os trabalhos necessários. A companhia também reforçou que o abastecimento de água nessa área está normal. Pelo menos uma notícia positiva de que a equipe está ao local se encaminhando para tentar resolver essa situação e executar o trabalho que é necessário. Mas realmente chama a atenção. E a gente agradece também o telespectador que nos informou, porque com o acionamento da nossa equipe, a gente mostra a situação ao vivo, também forma o poder público e assim a situação é resolvida, o que nós esperamos. Está aí a Fábio ao vivo, nesse ponto da José Malché, ali próximo a 14 de março. Fábio, muito obrigado pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a se falar ao vivo.